E aí, gente? Vamos meter a chave. Meti pra dentro, abriu, agora vamos contra o bolso. Ué, o que aconteceu? Ali, no meio. Ah, esmagou os caras? Você vai ter, acho que, naquela plataforma. Sim, sim, mas esmagou os caras também. Vai na praça, olha aí. Lá, tenta pular lá naquele treco lá pra construir o Steam Pressure. Esses dois que vai te jogar lá pra cima e você vai dar bão. É como que vai? Como é que eu chego lá, negão? Era lá por cima, eu acho que você pulava nessas coisas. Deu, mas você me fudeu do carro. É burra. Deu aí na parada do maluca. Burra, aluca. Ah, são melhores amigos agora. Só você assistiu essas coisas. É, só eu, só eu na internet. Eu e meus inscritos não assistiu isso. Os inscritos não assistem nem seus próprios canais. Fomo de cara na boca nos jacaras. A Deadly Dance. De novo eu enfrentando o Boss? Eu enfrentei todos os Boss, não? É uma cuca. É uma cuca beluda. Mano, vai que eu fudei, caralho. Eu acho que eu sinto que o Cooper, a vibe do Cooper está vindo. Eu devo... Não, você falou, bom, rápido. Isso me deixa meio doidão. Ah, isso aí, arma de gosto é meio bosta. Se eu assisto as fantasmas. Ah, Sly, eu vejo sua boca movendo, mas tudo que eu escuto é blá, blá. Essa aí é boa, pra quem não tem tanta velocidade de tradução. Bem, se minha... De alça? Olha lá, aqui, o queixo. Queixo? Se a minha boca pode... Queixo? É, se meu queixo pode bater, então deixa ele bater. Vê-se no próximo mundo, Sly. Ué? A gente tem que se enfrentar, nega. Eu acho que ela tá falando isso só de Zoas. É, senhor, eu tava falando esse negócio de polícia, mas é brincadeira, viu? Só brincadeira mesmo. É, tá ligado? Ah, no próximo mundo, tipo, quando eu morrer. Quando você morrer, te vejo no inferno, tipo isso. Ué, tá? Voltei, voltei. Ai, what the... Cabeluda, é muito cabeluda. Pica. Nossa, os dentinhos batem certinho. Bate certinho. E aí, nega? Usa o aparelho certinho. Vem a cu cabeluda. Oh, já? Caralho. Só pirando o mato. Vem aqui. Não pode foge de mim para sempre. É, verdade. Verdade, verdade. Por que não lida com meus servos? Sean Lee? Escote ele aqui. Mas que merda. Ah, não muito. É apenas um pequeno jogo. Eu gosto de jogar com todos os meus irritantes convidados. Quero ver se você está prestando atenção. O que você quer dizer? Bem, eu libertei meu poderoso Mojo. Canal brabo aí de YouTube. É sobre você. Se você... Se você repetir o que eu fazer, você vai desviar de boa. Se não, você vai tomar um zap. Tenta desviar, se não vou passar o trava zap. Esse é o famoso trava do bonde do rato. Bagulho de voodoo, hã? Parece fácil. Ih, what the fuck is this? Quadrado, quadrado, quadrado. Quadrado, quadrado, quadrado. Olha só o trava zap. Triângulo, triângulo, triângulo. Triângulo, triângulo, triângulo. Oi, você não queria Guitar Hero no canal? Bola, bola, bola. Bola, bola, bola. Quadrado, bola, quadrado. Bola, quadrado, bola. Bola, quadrado, bola. Bom, meu filho, aqui é Guitar Hero, porra. Tum, tum, tão. É de mim, filho. O Reading Games, o pai... Vai mandar X depois? Wata, não deu tempo, tô chegando perto dela. Wata! E Wata? Não deu tempo, tava mó na cara dela. Quadrado, triângulo. Bola. Bola, põe pelo marinho, desgraça. Sai com seu bola. Xis! Nossa, ainda bem que eu sou foda. Ah, aí é bem Scruddle, tá? Toma, vagaba. Oita. Qual vai ser a próxima minigame? Mesma coisa? Same thing? É. Quadrado, bolinha, quadrado. Quadrado, bolinha, Xis! Parecia quadrado. Todo vai ter X, eu acho. Bola, quadrado, Xis! Porque aí eu vou ter que chegar mais perto. O triângulo vai ser o especial, então... Ah, não. Tá, porra! Aqui é muito Guitar Hero, bruh. Bruh. Pode vir, pode mandar o tanto que você quiser. Ah, aqui é osso, tudo. Xis também é... Tem osso, né, também. Osso, é... Aquilo Saber lá. Caralho, apareceu alguma coisa na minha cara ali, que eu não entendi de porra nenhuma. Cadê o X, moça? Foi uma vez. Ah, tá, tá. Aparecendo os negócios pra mim pular. Quadrado, bolinha, quadrado. Quadrado, bolinha, quadrado. Molento. Triângulo X. Chegando. Bola, quadrado, bola. Ele tá mandando lento de porra. Caralho! O que? Na coxa, tu vai! Na cara. Toma, cuca! Tem mais? Não, né? Mais uma só. Três hits não acaba? Na dengue. Ah, montou na dengue. Eita! Mais aqui na dengue agora? Dengue. Tá porra, vamos rápido. Porra, agora é... Quick and Speed. Quick and Speed. Aham. Gosto de Quick mesmo. Porra. Nossa senhora. Gosto de Quick and Speed. Tomou. Mais uma e você vai de Valhalla. Hã, 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 hã. Vem. Hã, hã, hã. Vai ficar mais... Ah, vai ficar mais fudido. Nossa, meu irmão. Cai de pôr, caralho. Nossa, meu irmão. Cai de pôr, caralho. Sai. Cai de pôr, caralho. Cai de pôr, caralho. Nossa, meu irmão. Cai de pôr, caralho. 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 Se fudeu, cuca beloda. Dance, dance. Robbie. Você certamente tem um ritmo, é, Haku, mas eu não vou ajudar nenhum de... Não vai ajudar nada se você... É, a consertar... Tá, ainda atrás do Panda King. Ele é muito pica na capital. Na capital tem que você... cutucar. Cutucar lá. Na China, você vai ser cutucado de volta. É, isso aí que eu quero fazer mesmo. Com todos vocês aí, foda-se. A cara dele. Ai, que papel legal. O Ivukotopan Kupa. Ó, eu faço... Egípcio. Ó, ele ficava invisible. Isso, com o terrâneo aí. Nossa, é... Gostosona pegou os caras aí. Ele pegou de novo. Latina, gostosa, pega a mamãe. Voodoo. Holy shit. Nós estamos de ferinhas. Estamos férias, merecemos. Com o Rayo Bantley. É o Brabos. E ficamos por aqui, caralho. Espero que vocês tenham gostado. Falou, gente. Fui boas aí. Até o próximo mapa. E até o próximo mundo, cara. Follow. Anu.